Todos querem entrar em Aristótisca. Essa é a verdade porque é um país comunista. E a gente sabe que comunismo é o melhor sistema social e econômico que já foi inventado. Quem discorda é porco capitalista. Mentira, falando sério, agora é um jogo que você tem que controlar a fronteira do país chamado Aristótisca. Com certeza não é a União Soviética, né? E é isso, só um cara que controla a fronteira. Enfim, vocês vão ver o jogo, o jogo é bem legal. Glória a Aristótisca, vocês leram ali, né? Ótimo, aleluia, glória, glória, glória. Posto da fronteira... Nossa, esse jogo tem em português, caralho, eu nem sabia. Estamos nesse jogo em 2013, não tinha. 23 de novembro de 82. Nessa época aí eu tinha 30 anos de idade. Aristótisca, Ministério da Admissão, Boletim Oficial, Inspetor. Bem-vindo a sua nova posição, Posto da Fronteira de Gresting. Cara, em mil vistos, blá, 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 a gente não precisa ler. A gente não precisa de ordens. Vem o próximo aí já, ó. Tá enrolando, tá enrolando, que é trabalho. Que é eficiência esse trabalho. Ó, você usa óculos, meu irmão. Você não vai entrar, não, viu? Eu não gosto de gente que usa óculos, não. Ó, tu é um homem, é um homem. Nasceu 43, é mais novo que eu. Sexo M, ele gosta de M&M. Gresting Lash, tá, aprovado, pronto. Pode ir, amiguinho. Glória Aristótisca. Obrigado, o cara agradece. Por favor, não mate meu soldadinho. Não faça um ataque terrorista, não é legal. Ó, ó, vamos ser sinceros. Eu duvido que a fronteira da União Soviética teria um guardinha só. Beleza, né? Isso é feio, hein, maluco. Ó, maluco não, é de impor. Eu não gosto do pessoal desse país, eu sou preconceituoso. Ó, cadê as regrinhas aqui, ó? Regra básica. Aplicante deve ter um passaporte somente nativo. Ih, tu não é nativo, né, rapaz? Eu vou recusar bem na foto dele, só de sacanagem. Vou recusar últimas vezes ainda, ó. Recusa de novo. De novo, pronto. Aqui, que delícia. Três entradas recusadas. Só entram aristotiscanos. Isso aí, ó. Só russo nessa bebega. Ah, não é russo, é aristotisca. É sim, com certeza não é russo. Essa mulher aqui, ó. Repúblia. Não é do Vietnã, não. Não. Tu não vai entrar, não. Vai tomar mais um recusado na testa, só deixar de ser otária. Nunca mais volte. O comunismo não é pra você. O comunismo é pra pessoas que merecem o comunismo. Ó, já chegou o próximo, que é... Ah, não, não, não. Tu é de aristotisca? É. Sexo. Gosta. Masculino. Paradisna. Quarenta, tá certo. Ele chama Mateu. Mateu não é um nome muito, né? Aristotisciano. A gente aceita, a gente é bonzinho. Vocês podem ver com o pai aqui. Eficiência, ó. Tô gravando três minutos. Já foi quantas pessoas na fronteira recusadas? Foi abrir esse posto. Ah, é? Você quer ameaçar, fi? Você tá achando que você é quem? O cara tá querendo mexer aqui, ó. Com a União Rio de Janeiro-Rússia. O cara tá de brincadeira. O cara tá achando que eu tenho medo dele. Ó, você. Você não é de aristotisca? Nem pede seu tempo vindo aqui, por favor. Por favor. Ô, meu Deus. Tô errando tudo aqui. Ó, pronto. Recuso de qualquer jeito, tome aí. Nem pede seu tempo, sério. Me poupe. Ó, tu, tu. Tu, não era aristotisca. Pronto. Eu achei que, ó. Pum, recusado. Também, pô. Tu quer emigrar pra um país comunista. Esteja com os documentos, não. Isso, ó. Já mete o louco. Tem nessa, não. Próximo, por favor. Ah, tem como eu ficar falando aqui? A entrada não é garantida. Ah, não. Ó, feminino. Aristótisca. Aprovadinho, né? Acabou o expediente? Vote amanhã. Isso aí, ó. Você sabia que 99,9% das pessoas que assistem meus vídeos não são mesmo inscritos? Então, o que você tá esperando, cara? Se inscreva aí e ative o sininho. Isso aí, concordo 100%. Economia, 30%. Salário, 40%. Tamo podendo. Comida, aquecimento. Não precisa. A gente não precisa. Só precisa pagar aluguel porque, né, senão morre. Comida, na minha opinião, é luxo. Aquecimento, pra quê? Pra quê? A gente é curitibano, a gente aguenta. Esposa, bem. Filho, bem. Tá todo mundo bem? Então, ninguém precisa comer hoje. Como é amanhã. O posto de controle de Gresh é um sucesso, tá vendo? Cara, aqui é cabuloso demais. 24 de novembro de 82. Pronto, vamos lá. Ó, um soldadinho só. Com certeza não tem ataque terrorista, né? Vou fingir que eu nunca joguei o jogo. Próximo, por gentileza. A partir de hoje, é permitido a entrada de estrangeiros com passaportes válidos. Equipamento de suspensão foi instalado em sua cabine. Busca discrepância, blá, blá. Beleza. Tá, repúblia. Tá, vamos ver se tá tudo certinho aqui nessa bodega aqui, ó. Mapa regional, repúblia. Glorian Hell, é uma cidade mesmo. Validade 83, tá certo? Já tá em 82. Ele é um homem 48. O Georgia. Ó, referência ao Jojo, é isso mesmo? Próximo, por gentileza. Caralho, Vladimir Putin, tá? A gente tem que aprovar. Então, o cara é da onde? Antegria. Não é que eu sei, hein? Papo regional, o cara é Antegria aqui, ó. Antegria. Ela tá aqui, ó, pronto. Ah, o cara é de... Gloriano. Tá certo. O nome dele é Ivan Rovitsky. 10 do 11 de 82? Que dia que é hoje mesmo? Hoje é 24 do 11. Hum. Hum. Vem com passaporte vencido não, meu irmão. Tá tirando. O cara aqui é profissional na arte. Ó, impor. Mãe de impor, beleza. Cadê impor? Aqui, impor. Cidade. Sunkeído, certinho. Dato 83, beleza. Masculino. Isso aqui é um homem? Pelo menos que era uma mulher. Calma aí. Calma aí. Como é que eu questionar uma mulher aqui? É aqui, ó. Ah, aqui, ó. Homem, homem. Os dados de conferir. Ah, beleza, homem. Eu confundi. Confundi. Me desculpe. Me desculpe. Foi sem querer, viu? Foi sem querer. Próximo, gente. Deixa você ver. Olha a fila, galera. Você sabe que a fila tá desse tamanho? Porque o comunismo é maravilhoso. Todo mundo quer vir. Aristótica. Pegou novos daqui a pouco. Ah. Tá querendo meter o louco pra cima de mim, né, paisão? Tá querendo meter o louco pra cima de mim, né? Cara, você tá achando que isso é quem? Igrechinho Leste. Igrechinho Leste. Ó, tu tá sem o moicano. Mas eu acho que é a mesma pessoa. Tá com a validade certinha. Aristótica. Ok. Vamos só meter o louco aqui. Pra eu dar foto. Os dados conferem. Ok. Então o cara tava putasso, mas tava certo. A gente aprova de qualquer jeito. Toma sua budega. Tchau. Aristótica te dá as boas-vindas, né? Que não, né? Na verdade que não. Você vai se ferrar bastante lá dentro. Leia todas as páginas. Tá escrito aqui, falando que eu leio todas as páginas. Tá, já li todas as páginas. Ó você, você, amiguinho. Da Colétia. Beleza. A Colétia tem um território muito grande, hein? Isso aqui tá me ameaçando. Nossa, cidade que nem existe, amiguinho. Cidade nem existe. Vai dar uma mamadinha. Inclusive, na próxima vez você vai ser preso, beleza? Próximo, pô, gentuloso. Vou comer isso aí, ó. Olá, bonitão. Tentação, viu? Ele tá me oferecendo um bagulho de puteiro, né? Filho, tá achando que eu sou aqui, hein? Sou um marido casado. Tá, Grestinho Leste. Feminino. Essa mãe é feia mesmo. Trinta e quatro, trinta e quatro. Pronto, tá aí, ó. Pronto, pode entrar essa bodega aí. Toma esse cartão aí, ó. Não consigo. Próximo, por gentileza. Esse documento horrível aqui. Mas você tá bonita na foto, hein? Você é bonita mesmo, hein? República. Cidade está ok. Eita, pô. Pô, o maluco me erra o tiro. Você não é um soviético de verdade. Ih, mandou granadinha, filho. Ih, tomou o tiro. O dia foi finalizado mais cedo, quando deu um atentado terrorista. Normal. Segunda-feira. Se o frio estadual a gente precisa de remédio, o progresso é salvo no início de cada dia. Beleza. Comida, aquecimento e remédio. Vamos fazer isso, a gente vai ficar com a reserva de 25 pontos um dia, perfeitamente equilibrado. Segurista ataca o ingresso. Segurança máxima, ponto de controle, tá. Mais guardas. Vamos ver quantos guardas tem a mãe, né? Um guarda, mas... Uau. Ah, não. Não, não. Oh, oh, oh. Oh, oh. Cinco guardas. Ó, eu vou ler esse papelzinho de aviso? Vamos ler, vamos ler, vamos ler. A entrada de imigrança foi regulamentada. Todos estrangeiros devem apresentar um bilhete de acesso válido. Verifique as informações antes de carimbar o visto e devolver os documentos do aplicante. Tem que ter o vistinho, então. Beleza. Inclusive, eu vou começar aqui com o bagulho fechado, ó. Não tem como, né? Tá, fecha aí. Não vai ficar olhando pra minha cara, não. Tá, calma que eu quero ver sua cara. Tá, é o mesmo cara. Ó, o bagulho com o bilhete. Válido. 25 do 11. 25 do 11. Beleza. Ah, Corsi Pietro. Grestinho S. Na colete, é? Grestinho S. Ah, não. Abadesse. Tá, Grestinho S. Masculino. 49. Validade 84. Certinho. Pode entrar, meu rapaz. Tome isso aí. Tome seu documentinho aqui também, ó. Parabéns. Próximo, por gentileza. Cadê o bagulho estrangeiro? Tchau. Ah, é porque você não perguntou se tem um negócio estrangeiro. Não tem pergunta, não. Não tem? Você não apresentou no início os documentos? Pronto, ó. Te faço feliz com o que eu quero. Só tem... 25 do 11. Feminino. Inc. O impor. Validade tá certo. Beleza. A foto bate. Cadê o bagulho aqui? Só vê se a cidade existe mesmo. Inc. Tá, toma o seu budega. Ah, eu esqueci de aprovar, né? Eu não vou aprovar onde é o visto, né? Só de sacanagem. Eu aprovo no lugar errado. Toma esse bilhete e some daqui, por favor. De novo o bagulho. É a mesma tentação violeta. A galera tá emigrando para o União Soviética pra... Virar a mulher do prazer. Ó, Aristóteles, que não precisa aprovar ação de estrangeiro. 23 do 10. 84. Foto bate. Feminino. Gresham Lash. Certinho. Pode entrar. Glória a Aristóteles. Tá. Bilhetinho. Sobre do atentado terrorista. Você tem só dinheiro e ainda tem emprego. Vai dar uma sugada aqui. Tá só de sacanagem, eu vou te reprovar. Obristão? O que que é isso? Você existe? Obristão. Cadê o Obristão aqui? Ah, pior que tem mesmo. Nossa, é gigantão o país. Scalf, menino. Válido. Pois é. Tu fazia esse comentário aí, eu queria negar, mas... Sou muito bonzinho, sabe? Você pode entrar. Eu passo o documento aí. Bostã. Toda a cidade chama Bostã. Repúblia. Pior que tem Bostã mesmo. Bagulho aqui, ó. Válido, hein? 17 do 12. Hoje não é 17 do 12. Como é que você tem um bilhete do futuro? Não tá escrito válido até. Tá válido em. Isso aqui é a data. Discrepância detectada. Vou questionar. A data do bilhete tá errada aí. Por favor, deixa eu passar. Como é que eu denuncio ela pra polícia? Eu quero denunciar ela, ou o guardinha. Tu tem sorte, hein? Tu tem sorte. Enfim, tu não me deu suborno? Então eu vou recusar. Por favor, nunca mais volte aqui. Tu tem sorte que eu não sei como é que chama os PM aqui, hein? Senão eu te dou nem um C.A. Fica, entende? Não tem dessa de dó, não. 25 do 11. Tá certo. 23. Se eu não sou um QI do já sei que é de impor. Só aprovo o bagulho aqui, ó. Pronto. Tô um bilhetinho, ó. Sumo na minha frente. Ah, esse maluco aqui, ó. O Loro e a Stotska. Melhor país. Esse maluco aqui, pra quem não sabe, é o Lula. O Lula nesse jogo aqui é mó gente boa. Enfim, mas tu não tem bagulho, né? Cadê documento? Cadê? Como é que eu denuncio ele aqui, ó? Regras básicas. O aplicando deve ter um passaporte. Pronto. Cadê o passaporte? Para que usasse documentos pendentes, aponte o balcão e a regra em questão a livro de regras. Ah, entendi. Ah, porque é o contrário. Uau. Uau. É, eu preciso de passaporte não, meu irmão. Com certeza. Isso, isso. Pode ir embora, por favor. Obrigado. Próximo, por gentileza, acabou o horário. Eu queria ter atendido mais uma pessoa. Esposa, bem. Filho, bem. Sogra, bem. Tio, bem. Comida, aluguel pra quê? Economia. Por que eu tenho que sustentar meu tio? Só isso que não entende. Expansão do posto de controle é de 6 de novembro de 82. Foram implementados requerimentos mais restritos sobre a documentação. Cidadão 0 Estudos Canos devem apresentar seus documentos de identidade. Estrangeiros devem apresentar uma licença de entrada válida. Bilhete de acesso não são mais suficientes. Por gentileza, próximo cidadão entre. Documentos, por favor. Ah, isso aqui que é o bagulho. Qual o propósito da viagem? Visitar amigos. Tempo de estadia. Três meses. Hum, certinho. Número do passaporte. Correto. Validade. Correta. Feminino. Correto. Grestinho Oeste. Na colete. Isso existe? Creio que sim. Tô começando a lembrar. Colete. Grestinho Oeste. Tá certo também. Isso aí, paisão. Tudo certo. É certinho, né? Pode entrar. Peraí o nome. Gabriel. Tá certo. Tá certo. Se o nome é de germânico, eu não... Eu, por mim, não entrava, né? A lei não sou eu. Ih, cara. Parece multíssimo aluguel. Tráfico por as tóxicas. Tempo de entrada. Fico duas semanas. 14 dias. Número do passaporte correto. Validade correta. Validade até 30 do 10. Ho, ho. Ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho. Tá errado, meu amiguinho. Tá errado, ó. Não tá válido. Não tá, ó. Venceu. Pô, tá com o documento vencido. Só pra eu chegar agora. Foda-se. Foda-se. Saia da minha frente. Saia. Recusado. Tu foi recusado. Some daqui, ó. Some. Some, seu otário. Comunismo é só pra quem merece, né? Pra você, não. Pessoa da sua laia, não. Não passa esse documento. É uma proposta de viagem. Tchau. Paguei caro por bilhete, é. A galera paga pra experimentar comunismo. Tão bom, tá vendo? Quero me ver com bilhetinho só. Tá tirando. Vou até beber água aqui, ó. Tá vendo? Ó, cidadão de Aristótica. Com a cara do comunismo. Cadê a identidade? A identidade tá aqui, né? 1,85m, 84kg. Certinho. Nascimento. 22 de 4 de 36. Não sei porque tem essa data americana. Ninguém usa isso. Aqui em Aristótica. Masculino. Feio pra caralho. É ele mesmo. É ele mesmo. Ele mesmo. Muito feio. Muito feio. Calma aí, calma aí. Paradis, né? Deixa eu ver se tá certo isso aqui, ó. Pai, que você tá achando que não presta atenção não, mano? Não, é relação. Beleza. Então tá certo. É só o distrito dele mesmo. Tá vendo? Pai, que é tão bom que ele enxerga até coisa que não existe. Até agora, zero erros, hein? Zero erros porque... Aqui não tem como errar. Pra quem não sabe, eu trabalho na fronteira da Bolívia. Ó, give me. Qual propósito da viagem? Estou tão feliz com a minha vitória da fronteira. Ele tá com meu filho há seis anos. Teve estado dia seis meses. 3 do 11. 3 do 11. Meu amigo, eu não tô ligando se você vai ver seu filho. Se é problema seu. Mas está vencido. Tá vencido. Se você arrumou um filho em Aristótica e não mora em Aristótica, a culpa é sua. Maluco nem parece um humano. 66km, 70km, 24km, 33km, 84km, Tavalho, Coristópolis, se existe em Aristótica, I don't know. Eu não sei a geografia do meu próprio país. Olha que absurdo. Não. Isso não existe. Isto não existe. Você está de brincadeira? Tu chama Callan James. Tu está de brincadeira. Comigo. A galera tem muita sorte que eu não sei chamar a polícia. O pai que não erra não só. Não tenta. Não tenta entrar. O pai não erra. Visitar. Tempo de cidade. Duas semaninhas. 16 de 12, 82. Vale do até, né? Aqui está. Vale o Lorde Dahn. O Bristão. Masculino. Nascimento. Está certo. Tudo correto. Quer dizer. Óbvio que eu vou verificar se está ali antes. O Bristão. O Bristão. O Lorde Dahn. O Lorde Dahn. Como é que é? O Lorde Dahn. Pronto. Está certo. Entra aí. Podem entrar o Riaski Forbes. Eu não verifiquei o nome dele. Eu errei. Errei. Errei, mas acertei. Nome válido. Bem o que eu falei. Esse cara aqui é o Pão Entrar. Está certo. Pão Entrar. Obrigado. A gente entrega o documento, viu? Aí, ó. Ganhou moedinha. Vocês viram o documento dele, galera? Ele é 100% válido. Cabrastão não existe? Mentira. Mentira. Existe sim. Existe no meu coração, Cabrastão. Olha essa foto, mano. Está errado. Enfim, mas vamos questionar primeiro. O que é isso aqui, amiguinho? E essa foto aí? Sua aparência mudou mesmo, ó. Fiz uma cirurgia, fica assim. Uhum. Uhum. Digital. Dá digital, é. Ah, menor. Menor. Deixa eu ver. Eu quero questionar ele ainda. Os dados conferem? O quê? O quê? Isso aqui confere? Beleza. Eu vou aprovar. E se eu errar, a culpa é sua. Não, pior que estava certo. A foto era diferente. Seu cabelo é ridículo. Você parece o Neymar do 2001. Ó, dá pra ver que é o mesmo cara, mas eu vou pagar de otário e questionar a foto. Ficarei duas semanas. Eu não vi se era trabalho ou não, porque eu não prestei atenção. Muitos do 12, um mês... Não. Vai. Tu falou duas semanas ou melhor? Ó. Eu não sei. Eu vou negar. Na dúvida, nega. Na dúvida, você não entra no país. Pronto. Estava certo. Está vendo? O pai não erra. Eu escutei duas semanas ali, vi um mês. Tenho que prestar atenção na conversa. Fala. Propósito da viagem. Visitando. Tempo de estadia. 30 dias. Um mês. 15 do 12, 82. Lobodon. Dragite. Validade. 11 do 12, 84. Enkyl. Enkyl. É uma cidade de um porco. Creio que sim. Ó, tu é o último do expediente. Então, tu pode esperar um pouquinho. Vou fazer tudo lentamente. Está estesa. Aprovado. Pode entrar. Pode entrar. Parabéns. Parabéns. Não com os problemas. Não com os problemas que eu vou manter a sua família. Vamos lá. Tudo certo. Filho com frio. Doente. Com fome. Mas está tudo certo. Vamos pagar remédio, aquecimento, comida. Ninguém vai ter mais frio ou com fome. E estamos com 35 de reserva. O cara é um economista. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você quiser mais vídeo de Papers, please. Papel, por favor. Seu nome do jogo. Deixa nos comentários aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Padre na descrição. Deixa um like no vídeo se você gostou. E blá, blá, blá. Valeu, falou. E blá, 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 blá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto